E aqui ele fica com um pedra... Se ele bota aí de baixo ele um trapa... Bota a fila de chargeda, ele fica com unido... Aí ele trava? Aí ele trava... Se você bota a a a a ele a do lado... Ele canta de morrer... Aí ele entra cantando quieto... Ele tem que tomar neve da fila que ele deixa ir aí... Só uns dias. pra catar o lixo. Ó, qual é, moço? O que é passarinho? Fiz dentro da gaola dele. Eu fiz. Eu queria vir fazer. Esse aí não tem como nem dizer que não é aquele passarinho aqui. Mato. 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 Obrigado.